Olá! Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como você deve escolher a sua máquina laser para o seu trabalho. Hoje existem vários modelos de máquina laser no mercado, então a gente tem que se atentar e saber qual a nossa necessidade e pretensão quando vai utilizar uma máquina. Então primeiramente a gente precisa saber qual material a gente cortar ou gravar e apenas também saber se a gente quer só gravar, se quer só cortar ou se quer ter as duas funções. Hoje a Visotec trabalha com dois tipos de laser, as máquinas com laser CO2 e as máquinas com laser de fibra. Cada máquina vai ter a sua particularidade, sendo que as máquinas de laser CO2 são recomendadas para corte e gravação em materiais mais genéricos e as máquinas de laser de fibra elas têm um uso mais específico. Vou fazer as máquinas de CO2 elas têm um gás aonde ela tem uma formação de dióxido de carbono que é estimulado eletricamente. Ao teu estímulo a gente tem a formação do nosso laser. Essas máquinas são mais recomendadas para cortes e gravações em materiais genéricos como acrílico, alguns plásticos, borrachas, couro, MDF, papéis, feltro, tecidos. Então para fazer esse tipo de corte e gravação você vai precisar de uma máquina com laser CO2. As nossas máquinas com CO2 nós temos as máquinas de corte, aonde você vai encontrar máquinas do plano cartesiano como as halter lasers e também nós temos a máquina onde você faz apenas a gravação que é uma máquina galvanométrica que a gente já possui. Ela faz gravações de CO2 na madeira para quem procura apenas gravações em alta velocidade. Na hora de escolher a sua máquina de laser CO2 você precisa saber para que mercado você vai trabalhar. Se você vai trabalhar para um mercado de grandes formatos você precisa escolher uma máquina que vá ter uma grande área de trabalho como uma 9060, como uma 1390, uma 1610 ou uma 1325. Também é necessário saber em quais espessuras você quer trabalhar MDF de 9, 10, 15 milímetros. Você precisa saber antes de escolher a máquina e a potência do tubo. A potência do tubo laser de CO2 ela é muito interessante porém você precisa ter a potência e a lente específica para cortar aquele material. Para trabalhos mais artesanais e trabalhos de pequena demanda onde você vai precisar de menos espaço você pode optar por uma máquina menor mas com uma eficiência muito boa como a halter 6040 ou a halter vs 4040, 3020 e por aí vai. Sempre analise bem. Se você quer fazer apenas gravação a nossa fibra de CO2 é essencial para você. Os lasers de fibra. O laser de fibra ele é um pouco diferente. Ele utiliza laser com fibra de vidro e alguns outros materiais. Ele é um laser de estado sólido. Lembrando, CO2 é um laser de estado gasoso. Aqui a gente já tá falando de um laser com estado sólido. Esse laser ele tem um chamado laser laser de semente que a partir do momento que recebe um estímulo elétrico ele vai formar um feixe, formando também feixe de fibra de vidro. Com isso a gente vai conseguir fazer gravações de materiais específicos como metais, alguns plásticos e metais revestidos com tinta, por exemplo o ACM. Antes de você fazer o trabalho você precisa saber qual vai ser a sua necessidade. Dentro de metais mais existem vários modelos como aço inox, como alumínio, cobre e vários outros materiais. Antes de fazer você precisa saber qual tipo de gravação você quer. Se é uma marcação, se é uma gravação por meio de cozimento do aço, se é uma gravação onde a gente vai retirar uma camada de aço. Então a gente precisa fazer toda a análise e também para utilizar os parâmetros corretos e também saber qual é o comportamento do laser de fibra com esse material. Então vamos supor, eu tenho um material que ele tem uma baixa resistência ao laser. Às vezes uma máquina de 20 watts já vai ser o suficiente. Se eu tenho um material que ele é muito mais resistente e onde eu necessito de mais potência, eu preciso então de uma máquina de 30 watts. Também é necessário analisar qual vai ser a sua necessidade em termos de área de trabalho. Existem máquinas onde a gente tem uma área de trabalho de 20 por 20 e máquinas onde a gente tem uma área de trabalho de 30 por 30. Antes de escolher, faça toda essa análise, a análise de mercado e a sua análise de necessidades para trabalhar da forma correta. Quer mais vídeos como esse? Acompanhe o nosso canal.